É isso aí galera, está começando mais um Fui Verde Graça. Por que, Quintino? Porque de graça é mais gostoso. Por que, Joyce? Porque de graça é mais gostoso. Mais nas animações, Joyce. Porque de graça é mais gostoso. Isso aí, galera. Aê. Bom, e nesse Fui Verde Graça, vamos falar de mais um filme indicado ao Oscar. De melhor filme, né? De melhor filme. Qual o nome do filme? O nome do filme é Sniper Americano. Sniper Americano. Lembrando que é o último filme dos que a gente viu que concorre, né? Isso, isso mesmo. Já vimos todos. E esse é o... A gente não comentou sobre todos, mas... É, vimos todos e... A gente comentou um pouco no especial sobre o Oscar, que também já vai sair por aí. Fiquem atentos. E esse é o Sniper Americano. Contando um pouco da história desse filme, então, do Sniper Americano. É um filme que conta a história, uma autobiografia do Chris Kyler, que foi um Sniper militar na época da Guerra do Iraque e foi considerado a lenda, né? Ele era considerado a lenda lá no... entre os americanos no Iraque. Ele fazia parte de um grupo, né? Da Marinha, que se chamava Seals, se não me engano. Seals, é. É um grupo especial da Marinha, né? Isso aí. O filme é um filme do Clint Eastwood, que já fez vários filmes, tanto como ator, como diretor, né? Isso. Como diretor tem vários aí também. É, eu particularmente, eu gosto muito do Clint Eastwood, como diretor, né? Eu gosto dos filmes, eu assim, pra mim são filmes até que são filmes intensos, né? Que tem uma dramática bem intensa. Sim. Lembrando também que esse filme foi bastante falado e criticado por dizer que era um filme bem patriota, muita gente falando que o filme só mostra um lado da guerra, que é o lado dos americanos, e isso é verdade mesmo no filme. E muita gente criticando o Clint Eastwood por fazer um filme assim, por ser um diretor tão famoso, uma pessoa tão famosa do cinema e tá sempre aí. Mas, assim, a minha opinião é que o filme não é só isso, né? Não é só a questão do patriotismo que tem no filme. Eu acho que mostra mais do que isso. É, ele... Na verdade, o que eu entendi, né? O que o Clint quis mostrar com o filme foi, na verdade, a vida, mais ou menos a... Como que a guerra afetou a vida do Kyle, né? Do Chris Kyle, é isso aí, que era o Sniper. Né? E ele quis... O filme, ele conta, assim, a história do Chris Kyle, né? Quando ele era simplesmente um cowboy, né? Um cowboy, fazendeiro. É, tava meio perdido ainda. Perdido, sem saber o que fazer. E... E no filme aparece, aparece justamente as cenas dos primeiros atentados, né? Aos Estados Unidos, inclusive tem uma cena bem pequena das Torres Gêmeas, né? Isso, isso. E que teve o ápice ali dele despertar de se aristar, né? Isso. E mudando a vida dele. É, a gente pode falar um pouco também da questão do... Da questão belicista americana com relação à cultura. Que desde cedo eles aprendem a atirar, não é? O filme mostra um pouco disso também, né? Juliano, o filme mostra ali essa questão dos pais criarem os filhos já com armas, né? Com armas, desde cedo. É uma questão cultural americana, bem diferente da nossa, né? Ainda mais no interior. Aquela questão do Texas lá. É, eu até contei que um conhecido, né? Pô, o filho de 5 anos já ensinando o filho a tirar empatos, né? É um amigo americano. Então, tipo, já é algo comum. Então ele mostra de uma forma que você não consegue... Você tira suas conclusões, não é? Isso, isso. O filme não tira conclusões. Você vai tirar conclusões sobre as suas questões. E é legal mostrar isso também no filme, porque hoje em dia nos Estados Unidos há a discussão de se, com relação às armas, se vão proibir, se não vão, se vai passar no Congresso. O que o filme, assim, retrata, né? Ele retrata essa situação realmente que vivem os soldados, né? Que vão pro Iraque. Eles sempre voltam, assim, com alguma sequela. Ou não sequela física, mas sequela psicológica, né? Volta com o seu psicológico abalado, né? Porque realmente o filme mostra isso. Tem situações que o soldado acaba tendo que matar uma criança. Então, mas por quê? Porque a criança pega em armas. Então ele tem que deixar de lado. Ele tem que olhar pra criança e não enxergar a criança, mas enxergar o inimigo e acaba atirando e matando uma criança. Então, ele volta pro seu ambiente familiar, né? Onde tá tudo calmo e isso mexe com ele, né? Pra cabeça dele. Pra cabeça dele. E acontecia justamente com o personagem do Brother Cooper, porque ele voltava pra casa, mas a mente dele continuava na guerra do Iraque. Ele tinha a situação de que, não, poxa, eu preciso ir pro Iraque pra proteger os meus amigos, pra proteger os soldados. Porque eles estão cumprindo missão. É, ele fazia isso. Ele ia pra lá por causa disso e também por causa que ele teve um inimigo lá, né? Um vilão que foi uma das coisas que me incomodou no filme também. Dessa rivalidade. Da questão de rivalidade, né? Da rivalidade. Criar um personagem que era o oposto do Chris Kyle, que era um atirador de elite de lá. Do Iraque lá, dos terroristas, entre aspas, os terroristas que eles diziam que tinham lá e tal. Do grupo islâmico. E que não existiu, que não existiu. Isso aí foi criado para o filme, pra dar dramaticidade ao filme que me incomodou um pouco. Poderia não ter ele, não precisava ter ele pra contar a história. É, vamos agora falar um pouco das interpretações. Nós tivemos como personagens principais o Brother Cooper, que foi indicado ao Oscar. Inclusive, a gente não falou, mas o filme está indicado, lógico, como o melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor mixagem de som. Acho que não vai ganhar nada, mas tudo bem, está indicado. O Brother Cooper não está como melhor ator? Está, como melhor ator também. Ele está indicado como melhor ator. Eu gostei da interpretação dele. Eu particularmente gostei. Foi boa. Eu acho que ele pegou os trejeitos lá, como é um sniper na guerra. Ele engordou, ele emagreceu. Ele transformou assim, cara, ele ficou muito forte. Desde quando ele entrou para o treinamento e ele indo para o Iraque, ele ficou muito forte. E eu acho que ele assumiu, ele realmente recebeu uma carga psicológica muito forte do personagem. Ele assumiu isso. Então você consegue ver que realmente existe uma carga emocional muito grande. Pelo menos eu consegui perceber isso. Então foi o melhor papel até hoje dele. Também acho que foi a melhor atuação dele, mas não ganha o Oscar. Não ganha, porque não tem como ganhar o Oscar, porque existem outros filmes, outros atores que foram muito mais profundos do que ele. E só complementando a Senna Miller, que era a esposa dele também, que foi uma boa atuação também, eu achei que foi uma boa atuação dela. Era o contraponto dele no filme, era a questão da dramaticidade, ela toda em cima dela. Era o alívio dele, era o alívio dramático ali do Brad Cooper. E o Brad Cooper também participou da produção do filme, né? Sim, está como produtor. Hoje é uma produção. Que vem sendo característica agora dos filmes que eu tenho saído, de os atores também produzirem. Brad Pitt já faz isso, Angelina Jolie já faz isso. E não é a primeira vez, mas ele também está lá como produtor. E o que mais? Falando das técnicas do filme agora. A gente pode falar, ah, uma cena que me impressionou muito foi a cena da tempestade de areia, que foi muito bem filmada. Pô, e é assim, quase inacreditável o soldado enxergar naquela tempestade de areia, né? É isso aí. Mas foi bem legal, porque você conseguia ver nitidamente o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que você percebia que os soldados não estavam enxergando nada direito na cena. Já a edição foi uma edição boa, mas também nada de extraordinária. A trilha também foi... É uma edição dos filmes do Clint Eastwood. Sim, sim, sim. É, bem característico mesmo. Bem característico. Assim, bem normal, bem dramática também, né? Agora, o... A trilha sonora. A trilha sonora, muita gente reclamou, falando, ah, pô, o filme não tem música e tal. Mas eu acho que, por um filme que tem a proposta de guerra, mostrar a tensão da guerra, né? A questão dos tiros, algo real, a música não... a falta, assim, de, de repente, uma trilha sonora muito extensa no filme não fez falta nenhuma, porque a música do filme era realmente a batalha, eram os tiros. Essa era a música do filme. E os sons que apareciam eram os sons que... Eram os sons do ambiente, né? Valeu a pena também. E só pra fechar agora também, eu falo um pouco do roteiro, assim, eu achei o roteiro um pouco clichê em algumas coisas. Como é que o Chá comentou antes, mas de resto eu acho que foi... É, o roteiro... Bem proveitoso, né? É, às vezes dava muita ênfase no patriotismo, né? Como sempre nesses filmes. E a única questão de esse filme não ganhar um Oscar é porque simplesmente a história já tá batida. É. Já foram contadas histórias parecidas. Passou muito tempo... Não sei se eles, de repente, apostaram, porque ainda continua a questão da guerra, né? É, da questão do Estado Islâmico lá. Contra o Estado Islâmico, né? Então, ainda tá, assim, tudo muito efervescente, mas desde que teve o problema do ataque à Torre Gêmeos nos Estados Unidos, foram lançados diversos filmes sobre a mesma temática. Então, não acredito que essa mesma temática venha ganhar novamente um Oscar. Mas é um bom filme, eu recomendo assistir. Eu também recomendo. Eu gosto muito da direção do Clint, então... E é, foi isso mesmo. Também recomendo. E vamos agora fazer o quê? É um bom filme, cara. É um bom filme. É um bom filme. Eu gostei. Muita gente criticou, mas... É um bom filme. É um bom filme. E agora chegou a hora da... Interação. Sua interação com a gente, interaja conosco, aonde? Mandando e-mail para... TVUniCarioca, arroba unicarioca.edu.br Isso aí, TVUniCarioca, arroba... Unicarioca.edu.br Vai lá, faça sugestões. Curta o nosso vídeo. Curta o nosso vídeo. Entre no canal da TVUniCarioca e comente. Compartilhe. Faça o que você quiser no canal da Unicarioca. Pois é. Então, vambora. Então, vambora. Valeu, então. Tchau. Até a próxima. Você vai ficar aí? Foi.